MÚSICA 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 E, 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 hello? E, 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 e A CIDADE NO BRASIL 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 Bukingham Palace has announced the death of His Royal Highness the Duke of Edinburgh Bye bye Eui queite Eu sou o Striker Eu sou o Striker Eu sou o Striker Eu sou o Striker Meu mano pra esse cheiro de bandido Eu sou o Striker Eu sou o Striker Eu sou o Striker Perfumiza Lando Fumando a bravada forte Coque na cintura Com pentão de roupa Perfumiza Lando O pentão de roubo Meu mano pra esse cheiro de bandido Eu sou o Striker 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 Eu sou o Striker